E aí Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? A nossa motivo de alegria estamos aqui nesta noite para adorar a Deus Irmãos que tem a Bíblia Evangelho de Lucas Capítulo 22 Versículo 39 Evangelho de Lucas Capítulo 22 Versículo 39 Lucas Como tem bastante Crianças nesta noite Eu gostaria de falar sobre O sofrimento de Cristo Amém Lucas capítulo 22 Versículo 39 Diz assim a palavra de Deus E saindo foi como costumava para o monte das Olipeias E também seus discípulos E também seus discípulos o seguiram E quando chegou àquele lugar Diz-lhes Orai Para que não enteis em tentação Meu Deus Meu Deus E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra E pondo-se de joelhos Orava Dizendo Pai Pai Se queres Se possível Passa de mim este cálice Todavia Não se passa a minha vontade Mas a tua E apareceu-lhe um anjo do céu Que o comportava E posto em agonia Orava mais intensamente O seu suor Tornou-se em grandes gotas de sangue Que corriam até o chão E levantando-se da oração Poi ter com seus discípulos E os achou dormindo de tristeza E disse-lhes Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai Para que não enteis em tentação Vamos orar esta noite Quero que todos inclinem a sua cabeça agora Façam silêncio Vamos orar Senhor meu Deus Meu Pai Te agradecemos Por estarmos aqui nesta noite Senhor Pedimos ao teu Espírito Santo Que possa nos dar unção Graça Capacitação Sabedoria Meu Deus Para que a tua palavra Possa ser compreensível Até mesmo para os pequeninos Meu Pai Em nome do Senhor Jesus Fala conosco Meu Deus Derrama a tua graça O teu poder nesta noite Em nome de Jesus Amém 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 meus irmãos Amém Jesus Todos já ouviram Falar deste nome Jesus Qual foi A missão dele Nesta terra Por que Jesus Veio até a terra Alguém já parou Para Imaginar Ou para pensar Por que Jesus Veio na terra Por que Que o Filho de Deus Veio até a terra Qual foi A missão De Jesus O por que Meu Deus Ele veio Até a terra O por que A Bíblia diz Em Gênesis Que quando Deus Cria todas as coisas Ele cria o primeiro homem Adão A primeira mulher Eva E este casal Ele pega contra Deus E quando este casal O primeiro casal Pega contra Deus Então vem a morte Por isso o apóstolo Paulo Diz O salário do pecado É a morte Deus amava Adão e Eva Mas uma das características De Deus É que Deus Ele é justiça Ele é justo Ele é santo E ele é fiel E verdadeiro Então Deus Mesmo amando Adão e Eva Teve que exercer Sua justiça E o seu juízo Sobre eles E qual foi A justiça de Deus E o juízo Sobre Adão e Eva Foi arrancá-los Do jardim do Éden Expulsá-los Do paraíso Fazer com que a mulher Sentisse dores de parto O homem com o suor Do teu rosto Meu Deus Cavalhar para sustentar Sua família E a terra seria maldita Por causa dele E foi a morte Entrar para todo ser humano E o pecado A condenação Então Deus E a sua justiça E juízo Teve que julgar Adão e Eva Então todos que nasceram Depois de Adão E de Eva Questão de baixo Do juízo Do julgamento De Deus Todos Que nasceram Depois de Adão e Eva Você que está aqui Que nasceu Depois de Adão e Eva Todos Até mesmo as crianças Davi diz Tenho assim pecado E pecado me concedeu A minha mãe Então todos Nascem debaixo Da lei do pecado Todos nascem Debaixo da lei Da condenação Ou seja Do juízo Da ira e do julgamento De Deus Todos E se nós lemos a Bíblia De Gênesis até Malaquias Vamos ver Homens Maus Que pecaram E até homens bons Como Davi Um homem segundo O coração de Deus Como tantos outros Salomão Abraão Moisés Mas que também Em momentos de suas vidas Pecaram Contra O Senhor Deus Por quê? Porque a Bíblia diz Que não há nenhum justo Sequer Todos pecaram E carecem Da glória De Deus Estão destituídos Da glória de Deus Todos pecaram Não havia um justo Sequer O único capaz De chegar até Deus Por sua bondade Qual foi o plano do Senhor Foi enviar o seu filho Jesus Cristo Até a terra Esse é o plano Da salvação Meu Deus Glorioso De Deus Por isso Por isso Nesta noite O importante Para Deus É se você tem um filho Na sua vida Ou se você não tem um filho Na sua vida Existem dois tipos De pessoas na terra Aqueles que creem em Jesus E o seguem E aqueles que rejeitam A Jesus E o negam Existem Esses dois tipos De pessoas Aqueles que seguem A Jesus Que tem ele Como seu Senhor e Salvador E aqueles que o rejeitam Em suas vidas A Bíblia diz Quem nele crer Está salvo Quem nele não crer Já na terra mesmo Está debaixo Da condenação Então Deus envia O seu filho Jesus Até a terra Ele nasce De uma jovem Chamada Maria E ele começa a crescer E aos 30 anos Ele começa o seu ministério O seu ministério É acompanhado Por milagres Prodígios Maravilhas Certa feita Ele chega até O seu amigo Lázaro Que estava morto Depois de 4 dias E o ressuscita Dos mortos Ele já estava Cheirando mal Mas quando Jesus Chega até ele Diz Lázaro Vem para fora E aquele morto Então Ouve a voz Do Filho de Deus E sai para fora Ressurreto Ressuscitado E mais vivo Do que o Tóra Por quê? Porque ali na terra Estava o príncipe Da vida O príncipe Da paz O Filho de Deus Jesus Certa feita Entrou em Jericó E em Jericó Havia um cego Este cego Chamava-se Martimeu Ninguém dava nada Por este cego Mas quando ele chama A Jesus Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Então as pessoas Começaram a dizer Cala-se Para de incomodar Jesus Para de incomodar o mestre Para de chamá-lo Então aquele cego Não dá ouvidos Para a multidão E continua cramando Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Tem compaixão de mim Então a Bíblia diz Que Jesus Manda chamar Aquele cego E quando aquele cego Chega Até Jesus Jesus pergunta para ele O que você quer Que eu faça para você O que queres Que eu te faça Então aquele cego Diz Senhor Eu quero enxergar Jesus olha para ele E diz Pai Bartimeu Porque a tua fé Te salvou A tua fé Te trouxe a salvação E aquele homem Volta enxergando E de repente Aquele homem Começou a dar glórias A Deus Aleluia E ele entra Na cidade De Jericó E lá Ele começa a andar E ele encontra Um homem Chamado Ezaquiel Ezaquiel conhecia Aquele homem Como um homem cego Como um mendigo De repente Ele vê Bartimeu Enxergando Ele vê Bartimeu Dando glória a Deus Ele vê Bartimeu Feliz Enxergando Novamente Ezaquiel O pequenino O desprezado Pela sociedade Por ser publicano Então pergunta Para Bartimeu Bartimeu O que aconteceu Na sua vida Você era cego Agora está enxergando Agora está feliz O que aconteceu Me conta Eu quero saber Então Bartimeu Diz Olha Um homem chamado Jesus Ele passou por aqui E quando ele passou Por aqui Eu cramei Por ele E ele Me curou Hoje Eu estou enxergando Então No outro dia Jesus Vai de novo Para Jericó E lá em Jericó Ezaquiel Conhecendo a fama De Jesus Por Bartimeu E por muitos outros Milagres Então Ezaquiel A Bíblia diz Que ele queria ver Quem era Jesus Mas ele não podia Porque ele era De pequena estatura Então a Bíblia diz Que ele sobra até uma árvore Uma piqueira Um cicomoro E naquela árvore Ele sobe Para ver Quem era Jesus Pois aonde Jesus Estava Havia uma multidão Que estava cercando E o rondando Então Era difícil O ser humano Chegar até Jesus Tinha que passar Pela multidão Tinha que passar Pelo cerco Dos doze apóstolos Para então Conseguir chegar Perto de Jesus Tocar a sua ola Ou até mesmo Conversar com Jesus Era uma multidão De milhares de pessoas Uma multidão De quatro Cinco mil pessoas Em volta de um homem Então era difícil Ver Jesus Então aqui eu tenho Uma estratégia Eu vou subir nesta árvore Porque eu sei Que ele vai passar por aqui E quando ele passar por aqui Pelo menos eu vou saber Quem ele é Eu vou ver Como é seu rosto Eu vou ver Como é seus cabelos Eu vou ver Como é o seu andar Como é o seu parar E ele fez isso Ele sobe até a árvore Então Jesus passa E ele vai andando E quando ele chega Perto da árvore Ele olha para aquela árvore Jesus Não conhecia Zaqueu Zaqueu Nunca tinha visto Jesus Jesus também Nunca tinha visto Zaqueu Mas quando ele olha Para cima daquela árvore Ele diz Zaqueu Desce depressa Desta árvore Porque hoje Eu vou pousar Na tua casa Zaqueu Hoje é o dia De eu entrar Na sua vida E de entrar na sua casa Eu vou pousar Eu vou dormir lá Eu vou cear Com vocês Zaqueu Então a Bíblia diz Que Zaqueu Ele desce depressa Daquela árvore Com alegria E foi ter com Jesus E diz a Bíblia Que foram até a casa De Zaqueu E ali houve Um grande banquete Uma grande festa Então Os fariseus Começaram a murmurar Dizendo Olha Este homem está Na casa De pecadores Está na casa De um ladrão Está na casa De um homem De mau caráter Então Zaqueu Ouvindo tudo isso Olha para Jesus E diz Jesus Se eu tenho roubado Alguém Se eu tenho pecado De alguém Que não é meu Eu vou devolver Quatro vezes mais Se eu tenho roubado Um real Eu vou devolver Quatro reais Se eu tenho roubado Dez Vou devolver Quarenta E eu resolvo Hoje Jesus Dar metade Dos meus bens Aos pobres Então Jesus Olha para Zaqueu E disse Hoje Houve salvação Nesta casa Porque o filho Do homem Veio buscar E salvar Aqueles que se haviam Perdido Ou seja A descendência De Adão Que são todos Os seres humanos Mortais Que nascem Que nascem Nesta terra Hoje Este filho De Abraão Recebeu A salvação Porque Jesus Entrou Na vida De Zaqueu Entrou Na casa De Zaqueu Certa feita Jesus estava No deserto E a multidão Famita por ouvir A palavra de Deus E o seguiu Em dias Aquele povo Já estava sem comer Então Jesus Olha para os seus Apóstolos E diz Vocês Dão alguma coisa Para essa multidão Comer Eles estão com fome Mas ele disse Isso para os experimentar Porque ele bem sabia O que ele iria fazer Como diz a Bíblia E os discípulos Então disseram Mas Senhor Nós não temos Comida para dar Para essa multidão Seria necessário Duzentos mil reais Para nós comprarmos pão Para dar Para todas essas pessoas Então Diz A Bíblia Que Jesus Diz Olha não tem ninguém Com nada E acharam o menino Uma criança O menino tinha Cinco pães E três peixinhos E diz A palavra de Deus Que Quando Jesus Pega aqueles pães Pega aqueles peixes Levanta para o céu Agradece a Deus Então aquela comida É alimentada Para uma grande Multidão Uma multidão De quase cinco mil homens Come daqueles pães Come daqueles peixes Esse é O Jesus Da Bíblia O Jesus Da Bíblia Uma vez Foi na festa Em Cana da Galiléia E naquele casamento Acabou-se o vinho Então a Bíblia Diz que ele manda Pegar água E servir Aos convidados E quando aquela água Cai sobre a taça Dos convidados Aquela água Se transforma em vinho Então o mestre Sala O provador Diz Olha Todos os noivos Colocam O melhor vinho No começo da festa E quando o povo Já está cheio Então eles estão Ruim Mas você Diferente Disse para o noivo Vocês Deixaram o melhor Para o final Mas eles não Sabiam que quem Tinha feito Aquele vinho Aquela obra Sobrenatural De transformar água Para o vinho Foi o filho De Deus Porque o vinho Que Jesus Tem para dar Para nós É melhor do que o vinho Do mundo É melhor do que as coisas Do mundo É melhor do que as coisas Do pecado É melhor do que as coisas Feitas pela mão do homem Pelo mundo Seja tecnologia Seja futebol Seja qualquer prazer Que o homem Pode proporcionar Nada se compara O vinho Ao prazer A alegria Que Jesus Pode oferecer Para aqueles Que convidam ele Para entrar Na sua vida No seu casamento Na sua festa No seu coração Esse é o Jesus da Bíblia Agora Chega O momento final Da vida de Jesus O momento Que é triste Até falar O momento Do seu sofrimento Pois eu e você Até mesmo as crianças Estão aqui Se nós sofremos Nós merecemos sofrer Porque somos pecadores Nós merecemos sofrer Porque todos nós Pecamos contra Deus Mas este é que vai passar Pela moinha do Senhor Este Jesus Chamado o Cristo Este não merecia sofrer Porque ele foi perfeito Ele só fez o bem Ele abençoou as criancinhas Ele multiplicou a água Para o vinho Ele fez cegos Enxergar Ele fez mortos Voltar na vida Ele foi na casa De um homem Que ninguém Dava nada por ele Chamado Zaqueu Ele foi na casa Daquele homem Restaurou a vida Daquele homem Ele deu valor Para uma mulher adulta Todos queriam matar A pesejada Ele dá uma nova chance Aquela mulher Ele disse Mulher Eu não te condeno Vai e não peque mais Eu estou te dando Uma chance Isso é a graça de Deus É Deus dando novas chances A homens e seres humanos Pecadores Então este Jesus Jamais palhou Jamais pecou Não merecia o que ele ia passar Mas agora começa A hora difícil Do seu ministério A hora mais difícil Do seu ministério A hora em que todos os discípulos Iriam se dispersar Alguns iriam negá-los Outros iriam saíro Como fez Judas Iscariotes Como moedas de prata Então chega o momento Do sofrimento O momento Do sofrimento Do Filho de Deus Por amor A nossa alma Por amor A nossas vidas A Bíblia diz Que ele vai até esse jardim E nesse jardim Ele começa a orar E nesse jardim Ele começa a chorar E nesse jardim Diz a Bíblia Que ele soa Gotas de sangue Você já tem noção Para imaginar O que é uma oração Tão agonizante De tanta tristeza Depressão Angústia Pânico De fazer o homem Ou a mulher Soar gotas de sangue Você nunca viu Uma pessoa com depressão Que soa gotas de sangue Você nunca viu Esse é um dos piores estágios De uma depressão De uma angústia De uma agonia profunda O salmista Davi Por momentos de sua vida Ele também disse isso Angústias do inferno Se apoderaram de mim Cordéis da morte Me cercaram Me cercaram Lá nos salmos Onde ele escreve E aqui Jesus Estava experimentando isso Estava experimentando Os cordéis da morte Estava experimentando As angústias do inferno Estava experimentando O preço do pecado Que seria a morte Estava experimentando A dor da separação de Deus Estava experimentando O castigo de Deus Sobre o pecado Por isso Jesus disse Pai Se possível Passa de mim Este cálice Mas todavia Não seja feito A minha vontade Mas seja feita A tua vontade Você já parou Para perguntar O que este cálice Que Jesus Não queria tomar Qual era o cálice Mas todavia Não seja feita A minha vontade Mas seja feita A tua vontade Qual era este cálice Que fazia O filho de Deus Temer Que fazia O filho de Deus Agonizar Será que era o diabo Jesus nunca teve Meio do diabo Jesus enfrentou O diabo Cara a cara No deserto Jesus expulsou Demônios Seu ministério inteiro Os demônios Quando viam Jesus Eles caíam de joelhos Diziam Bem sei que tu és O santo O filho do Deus Altíssimo Então Esta agonia Que Jesus estava sentindo Não era por causa Dos demônios Não era por causa De satanás Então por que que era Também não era Por causa da cruz Pois ele já veio Preparado para suportar A cruz Qual era este cálice Que estava fazendo O filho De Deus Temer E temer De medo Qual era Este cálice Era Este cálice Está no livro Do profeta Isaías Não precisa abrir a bíblia Diz Assim a palavra de Deus Verdadeiramente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades As nossas dores Levou sobre si E nós o reputávamos Por abrido Perido de Deus E oprimido Mas ele foi Perido Pelas nossas transgressões E morrido Pelas nossas iniquidades O castigo Que nos traz a paz Estava sobre ele Pelas suas pisaduras Fomos sarapos Ele foi oprimido Mas não abriu A sua boca Um cordeiro Foi levado ao matador E com ovelha muda Perante Os seus posqueadores Ele não abriu a boca Versículo 10 Todavia Ao Senhor O Deus O Pai Agradou O moelo Fazendo enfermagem Sentir dor Quando a sua alma Se puser Por sacrifício Do pecado Verá A sua decepência Prolongará Os seus dias E o bom prazer Do Senhor Prosperará Na sua mão Este é o cálice Que Jesus Tinha medo De passar O cálice Da ira De Deus Da ira Do seu Pai A qual era Para mim Para você Para todos nós Que estamos aqui E os que estão lá fora Tomarmos Nos embriagarmos O cálice Justo Da ira de Deus O cálice justo Do juízo De Deus Sobre todos os pecadores Este É o cálice A qual fez O filho de Deus Dizer Pai Se possível Passa de mim Este cálice Mas todavia Não seja feito A minha vontade Mas seja feito A tua Vontade Este é o cálice O cálice Da ira De Deus O cálice A qual Deus tinha preparado Para o ladrão Para a prostituta Para o algórdaca Para o mentiroso Para o feiticeiro Para o idosa Para os roubadores Para os desobedientes Os rebeldes Este é o cálice Da ira De Deus Sobre a humanidade Sobre a humanidade Ele ia ser o sacrifício Expiatório Ele ia ser colocado Como expiação Pelo pecado Sacrificando-se Em nosso lugar Então Este era A oração De Jesus Mas Jesus Foi valente Jesus Jesus não se acovardou Jesus disse Mas Senhor Não seja feito A minha vontade Mas seja feita A tua vontade Se é da tua vontade Me morrer Se é da tua vontade Me fazer sentir dores Enfermar Para trazer a salvação A este povo Para trazer a vida eterna A este povo Para trazer então A comunhão Para me reconciliar Eles novamente Com o Pai Com Deus Se é da tua vontade Que eu sou Para a tua ira O teu juízo E julgamento Que era para aquele povo Então eu vou morrer No lugar deles Isso sim que é Amor Meus irmãos A Bíblia diz Que Deus amou o mundo De uma tal maneira Que deu seu filho Unigênito Para morrer Por nós Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Você acha que O teu pai E tua mãe te ama Você acha que Você ama Teu pai E tua mãe Ama tua igreja Você ainda não conhece O amor de Deus O amor de Deus É muito maior É muito mais grande Do que o amor De ser humano Do que o amor De pai para filho Do que o amor De esposo para esposa Do que o amor De namorado Do que qualquer tipo De amor Dessa terra Não chega nem a unha Nem a uma gota Do oceano Do grande amor de Deus Não chega nem a uma partícula Do universo Do grande amor de Deus Pois ele é Sobrenatural Ele é superior E Deus o seu grande amor Então envia seu filho A terra Pois ele era justo Mas ele também é amor Para sofrer Então o juízo De Deus Em nosso lugar Por isso a maior pergunta Que muitos dizem Como pode um Deus justo Salvar testemunhas? Suas ruins Através de seu filho Jesus Cristo Pois Deus ele é amor E ele é justiça E o seu amor Põe-se Então o seu filho Para sofrer a justiça A ilha de Deus Que era para nós Sofrermos Então todos aqueles Que oram para Cristo Que oram para Jesus Que seguem a Jesus Então passam Para a vida eterna Passam para a salvação Então toda a justiça Do Senhor Jesus Todo o perdão Do Senhor Jesus É atribuído a nós Por quê? Porque oramos Para o Cristo Crucificado Isto é amor Nesta noite O Filho de Deus Foi pregado naquela cruz Para nos trazer Salvação E vida eterna Ele foi colocado Naquela cruz Naquele madeiro Para suportar A justiça O julgamento E a ilha de Deus Em nosso lugar Então se você me diz Deus não me ama Deus não gosta de mim Eu vou ter que lhe dizer Mesmo se te magoar Você está enganado Você não ainda conheceu O que é o amor de Deus Você acha que o amor de Deus Está ligado A Deus responder A uma oração sua No presente Ou no futuro Ao Deus te dar um caude E abrir uma porta de emprego Você está ligando O amor de Deus A coisas temporais O amor de Deus É eterno Não tem fim A Bíblia diz que Deus é amor E a prova do amor de Deus Não vai acontecer Na sua vida Ela já aconteceu Há quase dois mil anos atrás Você pode até dizer Deus me rejeitou Deus não ama a mim Não ama a minha família Por causa das lutas E dificuldades Que todos nós Mortais passamos Mas a prova do amor de Deus Está na Bíblia Deus prova o seu amor Para conosco E que Cristo morreu por nós Sem por nós ainda Pecadores E quando nós entendemos Que o amor dele Foi grande por nós Então nós vamos dizer Como Paulo Nada Nada me separará Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Meu Senhor Porque tem muitos crentes Muitos cristãos Muitas pessoas Se separando De Deus Porque não conheceram O amor de Cristo ainda Não conheceram O preço que foi pago Para nós estarmos sentados Nessas cadeiras hoje Pregando a palavra de Deus E vocês estarem aí Ouvindo a palavra de Deus Não conhecem o preço Que foi pago Das chibatadas Da cruz De ter dois pregos Pregados numa mão De um prego Pregado entre os pés De ter uma coroa De espinhos na cabeça De sofrer Chibatada nas costas E apanhar de chicote Se você acha que apanhar De cita De chinelo dói Imagina apanhar de um chicote Com sete pontas de ferro Sete pontas de couro Nas costas Aquele chicote Quando batia Cortava Fazia peridas Que faziam sangrar E depois ainda Colocaram um pano Aquele pano Gruta nas peridas De Jesus Depois dos soldados Puxam o colô Na força novamente Abrindo mais De 370 cortes Nas costas De Jesus novamente Então se você Quer conhecer O amor de Deus Conheça o sacrifício O sofrimento De Jesus Cristo Que não merecia Sofrer Mas sofreu Por amor a nós Pagou o preço Suportou a ira Do seu pai Em nosso lugar Suportou a ira De Deus Em nosso lugar Por isso a Bíblia Diz que é o cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Por que? Porque todo o pecado Do mundo Foi pregado nele Ele carregou Naquela cruz Então todos Quanto oram Para o cordeiro De Deus Os seus pecados São tirados E a eles É imputado A justiça De Deus Por isso eu creio Numa salvação Bíblica Eu não creio Numa salvação A qual a pessoa Diz Eu aceitei a Jesus Mas continuo Vivendo uma vida Para o mundo Para o pecado Eu creio Numa salvação A qual Quando a pessoa Aceita o salvador Então Deus Começa uma obra Nela E vai completar Até o dia De Cristo Jesus E esta obra Vai crescendo Cada dia mais Crescendo em salvação Em temor Em alegria Em graça Até que essa pessoa Esteja no estado De perfeição Com Deus Na glória Deus Deus Quando começa E se mova No coração No coração De um pecador Ele vai completar Dia após dia Ele vai disciplinando Ele vai corrigindo Ele vai fazendo Essa pessoa Amar mais a Deus Amar mais o próximo Amar mais Buscar mais As coisas de Deus E detestar mais As coisas do mundo Isso é Salvação bíblica Foi isso que aconteceu Com o Zaqueu O homem que amava o dinheiro Quando tem um encontro Com o salvador Agora ele ama O salvador As prioridades da vida dele São mudadas Prioridades materiais Agora a prioridade É o reino de Deus Por que? Porque é a lógica Irmãos Alguém que nos amou Tão profundamente Deu a sua vida Por nós O que devemos fazer agora? O que você vai fazer Com Jesus Chamado Cristo Nessa noite? Esse você Mude O que cada um Que está aqui Desde o menor Até o maior Vai fazer com Jesus Chamado Cristo Nessa noite? Você vai lavar as mãos Como fez Pilatos? Você vai o vender Como fez Judas? Por causa de pecado? Por causa do mundo? Você vai Ficar indiferente? Como fez aquele povo? Você vai preferir O que a multidão fala? Como foi aquela hora A qual Pilatos diz Vocês querem Barrabás ou Jesus? E aquele povo Põe na voz da multidão Põe na voz do mundo Nós queremos Barrabás Você vai Então Na influência do mundo Ou você vai ser Um daqueles que diz Cristo é justo Ele é fiel O que faremos De Jesus Chamado Cristo Nessa noite? O que faremos? Pois a Bíblia diz Quando ele morreu Houve terras em toda a terra Houve terremotos Então um dos centuriões Que estava ali Tomando conta Do corpo de Jesus Disse Verdadeiramente Este homem Era o filho de Deus Era justo Nem ele não havia pecado O que faremos de Jesus Nessa noite? Vamos deixar ele Em nosso poço Vamos esquecer Aqui dentro da igreja Vamos embora Para casa E continuar com a nossa vida Ou vamos abraçar ele Deixar ele Estar em nossa casa E ser conosco E nós sermos com ele Vamos deixar ele Pousar em nossa casa Como fez aquele Ou vamos ser Como aqueles fariseus Ficar só criticando Achando o defeito E não fazendo a vontade De Deus Nessa noite Então O que Você fará de Jesus Nessa noite? Chamar o Cristo Você irá o receber E o amar E o respeitar? Você irá o adorar? Ou você somente Irá achar Foi bonito Que Jesus fez na cruz Foi bonito Que o Salvador Fez para mim na cruz Mas está bom Vou continuar assim Não O receba hoje Em sua vida O aceite hoje Em sua vida Siga os passos dele Siga os caminhos dele Que com certeza Ele vai nos abençoar Vamos colocar em pé Fazer uma oração Nessa noite Aleluia Palavra de Deus Ela não volta Vazinha Ela se apraza Para aquilo Que ela enviava E o Salvador Morreu Ele deu a sua vida Na cruz Para nos salvar Ele deu a sua vida Na cruz Para nos salvar Para nos trazer Vida eterna É a mesma coisa O pai O pai tem Quatro irmãozinhos O pai tem quatro irmãozinhos Você tem três irmãozinhos Só que você é certo Você não faz nada errado Você obedece seu pai Sua mãe Só que seus irmãozinhos Eles desobedecem o pai A mãe Só fazem o que é errado E sabe o que Jesus fez? Você é um irmãozinho obediente Você foi lá E sofreu Todo o castigo Que eles mereciam Por ter aprontado Você foi lá E sofreu Tomou para você Para que eles Então Ficassem sem castigo E pudessem ter Novamente a comunhão Com o pai Foi isso que Jesus fez Foi exatamente isso Todos nós Éramos filhos rebeldes Então Jesus Vem à terra Para tomar o nosso pecado A nossa culpa Então não tem nenhum aqui Que pode dizer Eu não preciso Que Jesus me perdoe Todos precisam Todos tem pecado Todos já mentiram Todos já cometeram Alguma coisa Que desagradou Os olhos de Deus E só uma saída Para nós Só uma saída Para cada um aqui Qual é? Jesus Cristo João 14,6 diz Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém vai ao pai A não ser por mim Então vamos orar Quero que todas as crianças Os irmãos Levantem a mão para cima Agora Vamos orar nessa noite Peça para Jesus Entrar em seus corações Peça para Jesus Entrar em suas vidas Quero mudar Quem quer Que Jesus entre Em sua vida Em seu coração Vem aqui na frente Nessa noite Que nós vamos estar orando Quem quer Aceitar o Senhor Jesus Quem quer O compromisso Vem aqui na frente Nessa noite O convite É para todos Adultos Crianças Jovens Irmãos Irmãos Quem quer Que Cristo Entre na sua vida Vem aqui na frente Nessa noite Aleluia Glória a Deus Vamos orar Por essas crianças E adultos Também Que muitas das vezes Têm vergonha Aleluia Vamos orar Quero que todas as crianças Fechem os olhos Agora Esse momento É sério Esse momento É o momento Onde vamos pedir Para que o Senhor Faça uma obra Mas que seja Algo do Espírito Santo Para converter Essas crianças Senhor Meu Deus E meu Pai Eu apresento a Ti Essas crianças Porque delas É o reino dos céus Eu sei que eu não sou Um pregador Meu Deus Que tem Meu Deus Um dom Para falar Para crianças Mas eu creio No poder Do Espírito Santo Eu creio No poder O Deus Que pode usar Mínguos Usar Esses irmãos Nos capacitar Com graça E sabedoria Para trazer Uma mensagem Que penetre Nos corações Deles Eles possam Entender A simplicidade Da salvação E do Evangelho Embora ela seja Muito profunda E gloriosa Deus Eca Na vida Dessas crianças Na vida Desses irmãos Ó Pai Meu Deus Porque o Senhor Agualizou Naquela cruz Por nós Por isso Eu peço a Ti Senhor Entra nessas vidas Muda Esses corações Em nome do Senhor Jesus Eu quero que todos Que estão aqui Nessa noite As crianças E todos os adultos Também possam Repetir comigo Estas palavras Eu 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 Aceito Aceito Jesus Cristo Jesus Cristo Como o meu único Como o meu único E suficiente E suficiente Salvador Jesus Jesus Perdoa os meus pecados Perdoa os meus pecados Escreve meu nome Escreve meu nome No livro Da vida Da vida Jesus Jesus Purifica-me Purifica-me Dos meus pecados Dos meus pecados Que a partir de hoje Que a partir de hoje Eu faça como o Zaqueu Eu faça como o Zaqueu Abandono as coisas Que desagradam Abandono as coisas Que desagradam Ao Senhor Ao Senhor Pra te agradar Pra te agradar A partir de hoje A partir de hoje Entrego meu coração Entrego meu coração E minha vida E minha vida A ti A ti Rei meu Rei meu E Deus meu E Deus meu Amém Amém Podem botar Para os seus lugares E as palmas Para Jesus Amém Amém